Olá, eu sou o Bruno e estou com esse RV415 aqui que não liga, a liga na verdade não dá imagem, vê lá o edge está aceso, aqui ó, e fica esse consumo aí e não dá imagem, RV415, então eu vou desmontar e ver o que pode ser. Bem, analisando a placa aqui, ela tem todas as tensões principais, tensão do Vcore, aqui ó, tensão do Vcore, RV415, tensão de 1.10, tensão da memória, tensão da memória e as tensões de transferência estão tudo ok, e as tensões que não usam bobinas também, outras tensões secundárias que não usam bobinas também estão ok, então não tem oxidação nenhuma na placa, então a princípio aqui o consumo dá baixo, entendeu? E a princípio aqui então eu vou gravar essa BIOS, porque se tem todas as tensões, então se tem todas as tensões, então a gente deve gravar BIOS para ver se tem algum problema de software, entendeu? De BIOS, ou para depois a gente ver se pode ser algum problema de chipset, mas aí eu tenho que gravar BIOS para dar uma olhada, entendeu? Para mim pode ser problema de BIOS, já que eu não tenho nenhum tipo de oxidação nessa placa, então para mim, o primeiro passo a fazer é isso, já que todas as tensões estão presentes, para depois tentar analisar o resto. Bem gente, eu gravei a BIOS, só que não é a BIOS, entendeu? Então eu resolvi analisar mais a fundo, e o que que eu chequei então? Esqueci, eu fui checar o oscilamento se o cristal estava oscilando e para minha surpresa não está, eu vou botar aqui a ponteira, ó, a ponteira aqui, está vendo? Olha lá, ele não tem oscilação, está vendo? Ele tem uma tensão, mas nada oscilando. Não tem nada oscilando, não tem oscilação. E sem oscilação desse cristal aqui, a máquina não vai funcionar, por mais que tenha todas as tensões. Então eu vou, eu vou, a gente, ligar de novo, vou ligar aqui, vou ligar aqui mais uma vez, Consumo, clicar nesse consumo aí, 0,27, ó, e o cristal não oscila, vou botar aqui de novo, ó, aqui, ó, e com essa linha, é até uma pequena tensão, mas sem oscilação nenhuma do cristal. E esse cristal aqui, faz parte do multi-a-yo aqui, sem esse cara aqui, não vai funcionar mesmo, tem que oscilar. Então eu vou precisar descobrir por que não está oscilando. Bem, gente, finalmente consegui resolver o problema. Olha aqui agora, ó, vou pegar aqui a, o telescópio, aqui, a ponteira aqui, ó, vou botar aqui, olha ali, viu como o cristal está oscilando? Tem oscilação, tem oscilação, e stand-by, ó, tem que ter, esse aqui é o direito de ter dois que trabalham com o multi-a-yo, conjunto com o multi-a-yo. Então sem isso aqui, ó, a máquina vai ter todas as tensões, pode ter, mas não vai funcionar. Agora eu vou ligar ela aqui, vou mostrar pra vocês, vou ligar aqui agora, ó, vou tirar aqui, ó, ligando aqui, ó, vai, 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 vai piscar, já, já vai piscar, aí, viu? A máquina agora está funcionando corretamente. O problema é o seguinte, ela é uma coisa simples, entendeu? Mas se você não tiver experiência, você fica perdido. A solda desse, desse cristal aqui, estava feia, estava escura, não sei, não era nem caso de oxidação, praticamente, mas estava escura, estava feia. Esse cara aqui, só ressoldei ele, eu ia trocar ele, se não funcionasse, podia ser um defeito no cristal também, mas é raro dar defeito no cristal. O cara aqui era só soldar fria. Foi ressoldado ali, bonitinho, ó, e pronto. Agora vou montar e mostrar pra vocês. Então, gente, está aí reparado o RV415, o RV415 finalmente foi reparado, e o defeito era problema na solda do cristal, a máquina não ligava, dava todas as tensões, mas não dava imagem. E esse cristal, ele é conjunto com o Multi-IO, faz o, oscilação do cristal, oscilação do, da frequência de 32 MHz, que liga diretamente no Multi-IO. Precisa dele. É um clock. E, então é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se quiser mandar máquina pra gente, o link está na inscrição do vídeo. Escreve no canal, não esquece, não dá uma força aqui pro amigo pra continuar fazendo mais vídeo. Porque, eu trago defeito diferente pra vocês, geralmente. Dificilmente eu trago um defeito de rebalho. Tem, tem também, tem, o vídeo tem defeito de rebalho, rebalho, né? Só que, a maioria, quando eu tento mostrar pra vocês, não sendo rebalho, porque rebalho é uma coisa muito comum, ao meu ver. Entendeu? Então, eu dou um defeito diferenciado. Eu gravei esse vídeo, quase, direto. Um atrás das outras, eu vou mostrar pra vocês, cada um tem um defeito diferente. Entendeu? Eu fiz uma análise, especializada só pra Samsung. Acho que foi o terceiro ou quarto vídeo que eu gravei. Que eu vou botar tudo em seguida, vou fazer um especial de máquina Samsung. Então é isso, gente. Se você gostou, dá uma moral aí pra mim. Vamos tentar fazer, vamos fazer esse canal crescer. Tô fazendo uma pela vocês, vai chegar mil inscritos, indica um amigo. Entendeu? Vamos fazer o canal crescer, porque eu dou material de boa qualidade técnica pra vocês, ensinando, e mostrando a solução dos problemas, que dificilmente alguém faz, assim, do jeito que eu faço. É a minha opinião, né? Então, tá bom. Valeu, gente. Abraço, até o próximo vídeo, e fui.